Bom dia, meus amigos! Hoje vou mostrar para vocês como que eu faço adubação de NPK no milho. Me acompanhem! Esse milho aqui já foi feito adubação da ureia e do NPK. Olha como que ele está! Essa roça aqui, o milho é mais novo do que aquela outra de lá. A de lá já foi feita toda a adubação. Essa daqui foi colocada, foi adubada com ureia. Agora eu vou fazer adubação com NPK. O NPK é média de 14 gramas por pé. 14 gramas é equivalente a duas tampinhas rasas de refrigerante. Tem que colocar 10 centímetros longe do pé. E aí E aí E aí Vamos lá. Fiz aqui uma pequena plantação de feijão, olha como está. Fiz aqui uma pequena plantação de mandioca. Toda essa área aqui é a plantação de mandioca. Esta área aqui é uma pequena plantação de abóbora e melancia. Já se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.